Um iate? Oh querido, não estou de um iate, mas estou ao pé de um grande avião. Olha, mas a nossa Filipa, tão bonita que ela é. Bem, a nossa Filipa é a nossa convidada especial. É especial, eu digo especial. Eu digo especial porque a Filipa ganhou o Festival RTP da Canção em 2012. Filipa, como é que tu estás, querida? Eu estou bem, obrigada. Como é que tem estado a tua vida depois do festival? Tem sido assim um bocadinho a correr, agora depois de uma temporada no inverno a fazer muitos espetáculos lá fora, maioritariamente para a comunidade portuguesa. Agora voltámos verão aqui para Portugal e temos aí já algumas coisinhas agendadas. Esta quarta-feira estarei em Alcotim com o Quinteta Albuera. Falha-me aqui qualquer coisa, mas tenho também dia 27 de julho com o Ricardo Soler na zona de Castelo Branco, não tenho bem a certeza. E 3 de agosto, Festa do Frango na Guia. Ah, Festa do Frango na Guia. Quem quiser saber mais, nada como ir até ao site. Olha, ir ao site, queres divulgar o teu site? Já agora, www.filippaSousa.com e tem também lá um link para a página do Facebook que essa anda mais constantemente atualizada, é mais fácil e assim as pessoas podem deixar também a opinião. Olha, uma curiosidade que eu tenho, desde que te vi no Festival da RTP da Canção, a tua vida mudou um bocadinho desde esse momento? Sim, digamos que é uma vida minha assim um bocadinho diferente. Continuo o trabalho que já tinha feito. Claro, agora começo a pensar, estou a trabalhar no meu primeiro trabalho a solo. E pronto, vamos continuando, enquanto me deixarem cantar. Está bem preparada? Vamos lá então. Filippa Sousa! Amor, se não me queres, diz-me de uma vez que não Deixa-me em paz nesta minha solidão Grito em silêncio, tenho sede de viver Amor, quero acertar este tango descompassado Poder dançá-lo contigo lado a lado Pois nos teus braços sei que vou enlouquecer Entrego a voz esta canção Soltando notas, sinto a alma a despertar E na essência perco medo e a razão Esta magia dá-me asas para voar Trago um tango em mim bailando Na loucura e no desejo de te ter Dança o meu corpo e o teu Dança o teu corpo e o meu Tempestade de emoções a renascer Amor, tu me provocas a revolta dos sentidos Quando a alegria e a raiva em sons contidos Posso ser doce ou ser amarga como um felo Amor, desconcertado a minha vida é poesia Os sentimentos dançam como a ventania Que trago hoje neste tango à flor da fé Entrego a voz desta canção Soltando notas, sinto a alma a despertar E na essência perco medo e a razão Esta magia dá-me asas para voar Trago um tango em mim bailando Na loucura e no desejo de te ter Dança o meu corpo e o teu Dança o teu corpo e o meu Tempestade de emoções a renascer Trago um tango em mim bailando Na loucura e no desejo de te ter Dança o meu corpo e o teu Dança o teu corpo e o meu Tempestade de emoções a renascer A lindíssima Felipa Sousa Maravilhares a plateia aqui no Verão de Estal Em Vila Moraes